Alô, Fafá! Alô, bateria! Para o povo brasileiro Se encontrei nesse terreno Cheguei a ser vida Deixa a vida me levar Onde o samba tem valor Meu candeá e candeou Sou um grande rio Carregado de axé Minha gira girou na fé Deixa a vida me levar Onde o samba tem valor Meu candeou Sou um grande rio Carregado de axé Minha gira girou Você é meu candeá Você é meu candeá Olha, gente! E aí, quando eu vou se procurar Vou ter minha serva na intrusiva Na roça da saia rodada E do homem da capa Cadê você? Eu paro do seu patroel Pra agradecer Ao mensageiro de São Jorge Guerreiro Tem patoar Pra proteger E tem a antiga do velho engenho Quem tem um santo poderoso Eu vou Eu tenho As vadas duvidas Que ela dá fogo de mim Passa em vontade Marquelo curupim Se tem patoca E tem gira G1 Salve, pós-me da vião E... E que bela que canta Quinta dia de erê Seu balanceiro Tem quinta dia de erê E que bela que canta Quinta dia de erê Seu balanceiro Tem quinta dia de erê Passei Passei procurando na feira Entre o peste Vida da marineira Vida da gafieira Vida da gafieira Seu balanceiro Passei Deixa a vida me levar Quando o som batendo Alô Eu cantear E canteou Volta de rio Carregado de axé Vida da gafieira Deixa a vida me levar Quando o som batendo Alô Eu cantear E canteou Volta de rio Carregado de axé Vida da gafieira O Zé, o Zé, o Zé, a Gato da Rora, o Zé Saí com a mão boa de cultura Hoje em minha serva na cozinha Gava a bolsa da saia rodada E com o homem da capa E você, o Zé, a Mara da Câmara Isso pra agradecer A mensageiro de São Jorge Guerreiro Tem pra voar pra proteger E tem uma antiga no Berrigem Quem tem um santo poderoso que é o Bu Eu tenho Nas bandas do Irajé E eu nada no Boutiquim Assim bobagem Até no Burufim Se tem patroca e beijinha Geron, salve Cosme, caminhão E que bela que tá daqui, tantinha de erê Se eu balancei, tem que tantinha de erê E que bela que tá daqui, tantinha de erê Pra me florir Zeca! 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 Levante o corpo para o povo brasileiro Te encontrei nesse terreiro Jereia é o seu Pelo grande rio! Deixa a vida me levar Quando o samba tem valor Meu candeado Me candeou Todo aquele rio carregado viajé Viajinha girou Na fé, deixa a vida me levar, quando o samba tem valor Meu grande ar, me canjeou, só um grande rio carregado de axé Minha vida girou Na fé, o zega do favor da toné Saí com a minha borracha curada, cortei minha semana e musicada Na moça da saia rodada, e pro homem da capa Cadê você? É alvorada do seu padroeiro Pra agradecer ao mensageiro de São Jorge Guerreiro Quem tá voando pra tu beijer, e tem a dica no velho cheiro Quem tem o santo poderoso é o duro, eu tenho